Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra você a questão 31 da prova do Senai CGE 2225. Voltaremos com a resposta logo depois da vinheta. Olha aí, questão 31. Considere as seguintes afirmações. Uma reta e um plano podem ter em comum um único ponto. Sim. Uma reta e um ponto e um plano pode ter em comum um único ponto, claro. Que situação é essa? Quando a reta é secante ao plano, né? Quando a reta, por exemplo, a reta aqui, a reta corta esse plano aqui em algum momento e só tem um ponto em comum aí. Que vai ser aqui o ponto onde ela corta, fura aqui o plano. Então, sim, sim, gostei. Essa daqui eu gostei dessa, gostei. Vamos ver se é a próxima. Uma reta e um plano podem ter em comum exatamente dois pontos. Impossível. Se a reta tem dois pontos em comum, todos os outros pontos também vai ser em comum. Não tem como ter exatamente dois pontos em comum. Essa eu não gostei, não gostoei. Se eu não gostoei, eu não vou marcar. Uma reta e um plano podem não ter pontos em comum? Sim. Pode. Se a reta for, por exemplo, paralela ao plano, né? Não vai ter ponto em comum. Eu não gostoei, asmei. Uma reta e um plano podem ter em comum infinitos pontos. Claro, quando a reta está no plano, né? Então, gostoei. Se eu gostoei, eu marquei. Então, nós temos V, F. Quem está falso aqui? Quem está verdadeiro é 1, 3 e... 1, 3 e... 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, alternativa, letra I aí. Só mesmo a questão bem teórica aí, né, mano? 1, 3 e 4, né? Aí, bacana, legal. Essa foi a questão 31. Espero que você tenha acertado essa. Nos vemos no próximo vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.